Olá a todos mais uma vez, bem-vindos de novo ao meu canal e a um novo setting, que é a minha casa nova, que faz bastante eco. Mas deixo-me-vos trazer os meus favoritos do mês de novembro de 2017, porque já não faço favoritos a uma série de meses com as mudanças e tudo mais, tem sido um bocadinho difícil, mas aqui estou para ver se vos compenso nesse sentido. Então, sem mais demoras, vou começar pelo skincare ou cuidados de pele em português e vou começar por vos falar desta máscara da Clarhe-Ré. A Clarhe-Ré recentemente renovou a imagem da sua máscara Hydra Confort e criou mais duas para ser um set de máscaras para várias necessidades. A minha favorita da tria, que é a Hydra Confort Detox, qualquer coisa, acho eu, é esta, é a SOS Confort. É uma máscara para peles secas, extremamente gorda e nutritiva e deixa a pele extraordinária, na minha opinião. E quando acabar esta mostrinha, como foi dada pela Clarhe, que apesar do tamanho que só tem 15 ml, eu vou certamente comprar esta máscara porque adorei, de facto, o efeito desta na minha pele. Então, se vocês têm uma pele seca, com algumas rugas de hidratação, inclusive, ou está seca nesta altura do ano, aconselho vivamente a compra desta máscara. Em seguida, a minha pele tem andado um bocadinho estranha, de seda list, vamos dizer assim, mas tem andado com muitas burbulhas, que é uma coisa que eu nunca tive na vida, devido essencialmente à rosácea. Portanto, burbulhas com algum pus associado, inclusive. Portanto, tenho tentado controlar isso porque eu não consigo não espremer, era da altura. Eu sei, eu sei, mas, em alguns casos, eu tenho mesmo de fazer toda uma extração. E o que eu tenho notado que tem ajudado imensamente neste caso, tem sido este produto. E isto é da The Ordinary e é o Niacinamide 10% Zinc 1%. Portanto, o Niacinamide é com o Zinco. É um serum especificamente para quem tem problemas de interferências rotárias, inflamações, etc. E a minha pele gosta mesmo muito dele. Ele está quase no fim, mas, certamente, vou comprar o full size quando este acabar. Depois, mais um produto de rosto. E esta, provavelmente, a maior pergunta que eu tenho no blog é sempre sobre creme de olhos. É uma área em que as pessoas têm muitas dúvidas porque não compreendem o porquê de ter um creme de olhos. Porque, de facto, parece-se um bocadinho de chevaletanice ter um creme específico para cada zona da cara. No entanto, a zona redor dos olhos não tem, ao contrário de todo o resto do rosto, não tem glândulas sebáceas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a gordura que nós produzimos, naturalmente, na nossa pele, nunca chega à zona periocular. Daí ter de ser mais bem hidratada. E, para além disso, se vocês se maquilham, normalmente, como é o meu caso, ao desmaquilharem, estão a tirar todo o possível óleo que possa haver nesta zona. Daí, esta zona está sempre a repuxar e desconfortável, particularmente, mesmo que usem água em acelar. Água em acelar é um detergente. Portanto, é normal que se dão esta zona desconfortável e que comecem a aparecer pequenas folgas nesta zona. O melhor conselho que eu posso dar nesse sentido é um bom creme de olhos, preferencialmente, mais gordo à noite. Não é demasiado gordo, senão pode causar alguma milia e algum problema de obstrução, digamos, nesta zona. Este é um dos meus favoritos, gosto muito deste. Já experimento também o Balsam da Clarván, que é muito bom. O All About Ice Rich da Clinique também é muito bom. Não amo o avocado, não sei o que, daquilo. Acho que é um bocadinho... Está mal formulado, na minha opinião, e toda aquela história de eu ter de relempar os postos que foi para o som, mas não ajuda mesmo assim. Portanto, este é um dos meus favoritos. É barato também, comparativamente com os outros. Este é uma quantidade enorme, não tem 30 mililitros. Desculpem, custa 20 euros. Já agora vou dizer o nome que ainda me disse, mas é o Mison Intensive Skin Barrier Eye Cream Pack. Portanto, isto é suposto ser uma máscara, digamos assim, e é suposto também que aplique alguma coisa mais leve por debaixo, como o sérum ou qualquer outra coisa. Funciona muito bem na hidratação da zona periocular e aconselho vivamente a qualquer pessoa que se desmaquive regularmente, porque vocês vão precisar de repor a barreira lipídica que tiraram. Podem usar só à noite, podem usar à noite e a dia, não interfere minimamente com a maquilagem. A única coisa que pode acontecer é fazer com que a vossa sombra acumule mais ou com a vossa corretora acumule mais, mas sinceramente eu vivo bem com isso desde que não tenha rugas muito em breve. Portanto, fica aqui a minha recomendação deste creme quase saudademente, basicamente. Depois, antes de passá-los à maquilhagem, vou só mostrar um perfume. Estes perfumes já foram descontinuados, mas eu tenho usado tanto, vou falar de uma mesma, pode ser que volta de um dia, já aconteceu. Este é um perfume da Benefit. A Benefit já teve uma linha de perfumes, realmente lembram-se disso, em forma de shaker e chama-se Something About Sophia. E é um perfume muito apimentado, portanto, tem notas de pimenta e adoro. Basicamente, tenho usado imenso nos últimos meses. E agora não tenho grande cheiro, como vocês podem ouvir pela minha voz analisalada. Estou com uma crise imensa de remite. Mas, se algum dia virem sal dos álbuns, voltem-me, eles estão, give the go, porque vale a mesma pena. Continuando, então, pela maquilhagem, como prometi, vamos começar pelo início, que é a base. A que eu acho que não usado no último mês é esta Sheer Expert, da By Terry. Que é uma, já agora, a cor é a... Acho que está um bocadinho apagado, mas eu creio que seja a 22. E a 22, que se chama, ou 32, Neutral Beige, portanto, é das primeiras neutras, mais claras. É super luminosa, tem pouca cobertura, mas deixa a pele mesmo bonita e viçosa. E gosto mesmo tanto da Sheer Expert, da By Terry, como da Cover Expert. Não é percasse que a By Terry é das minhas marcas, de maquilhagem de favoritas. E é um braço que eu voltarei, sem dúvida, a comprar quando se acabar. Depois, uma máscara que eu usei muito nos últimos meses. Vocês sabem, normalmente, que me segue mais há mais tempo. Eu só abro uma máscara de pestanas de cada vez, porque como elas têm um prazo legado de 3 meses, acho que é um enorme desperdício estar sempre a ter varinhas em rotação. Por isso, a que eu tenho usado nos últimos meses é esta, mas está aqui, porque é uma das minhas favoritas até hoje, é a Marc Jacobs. E é a Blacker Omiguelas Mascara. Portanto, eles lançaram outra depois desta. Esta tem, assim, os canos mais arredondados, digamos assim. É ótima, deixa um pestanão. Não sei se verá review antes ou depois disto no blog, mas vai haver review no blog. E é incrível, a sério, é mesmo incrível. Ainda compensava mais quando a Sheffield tinha 5% de escorte. Agora, talvez ainda mais salgada o preço. Depois, outra coisa que eu tenho usado imensamente nos últimos tempos. E na mudança, eu durante algum tempo não tive a minha maquilhagem toda, eu tive só alguns produtos. Mas este foi um deles. Espero que vão estar a cegar. Mas isto é a paleta da Nars, Narcissist. E há uma paleta com o Laguna. Aqui, duas cores de contorno, contorno de iluminação. É esta basicamente no luso, porque acho que é a cor mais infeliz da face da terra. É super avermelhada. E quatro blushes, em que só um é que é permanente, que é o Gulu, que é este, creio eu. Os outros todos são uma edição limitada desta paleta e são lindíssimos. E são tudo que uma pessoa normal precisa para a maquilhar a cara. Portanto, se estão ao procuro da minha paleta, assim, do rosto, de qualidade, estas da Nars, há uma nova da Narcissist, muito boa. Então, aconselho o investimento, porque tem retorno. Vai durar imenso tempo. Tenho usado imensa o Laguna nesta paleta. Por fim, last but not least, temos um pequeno batom. E é bem pequeno. É da Bite Beauty, cujo nome é Meringue. E pronto, e este é picadinho, porque é um daqueles assim mini sizes. É maravilhoso. A cor é muito bonita, é muito nutritivo o batom. Sabe super bem, já agora. E, porque supostamente, os produtos da Bite são todos comestíveis. Mas, gosto muito da cor, gosto muito do conforto que me dá nos lábios. Isto veio dos Estados Unidos, através de um amigo meu. Mas, era só para deixar a ideia de que eu gosto mesmo muito deste batom. E tenho usado imensamente. Foram estes os meus parcos favoritos de novembro. Espero que tenham gostado. Vocês ainda vão ver o setting anterior várias vezes. Até porque tenho vários vídeos perigavados, que não tenho de ter tempo a ir deitados. Mas, espero que tenham gostado. Espero que tenham ficado por aí. Apesar deste longo período de sabática, digamos assim. Obrigada por terem visto. Façam like se gostaram. Subscrevam o canal, por favor, para receberem todas as novidades de todos os vídeos que vão sair. E até a próxima. Tchau!